Bom dia a todos e todas e todes. Vamos dar início à nossa audiência pública para discutir o envio da mensagem contendo o piso salarial regional aqui do Estado do Rio de Janeiro, a importância dessa audiência, que é a culminância de uma série de reuniões, de ações, que vêm acontecendo ao longo de algum tempo, não só desse ano, mas dos anos anteriores, tendo em vista que o último envio data de 2019. E a gente não pode fechar esse primeiro semestre sem que essa mensagem chegue à casa. Muitas tratativas vêm sendo feitas, principalmente pelas centrais sindicais, seja aqui com o parlamento, seja com o executivo estadual, inclusive o próprio presidente da casa, deputado André Ciliano, vem sendo parte importante dessa discussão, dessas tratativas, e a gente espera que, nos próximos dias, essa mensagem chegue à casa. Obrigada, minha querida. Nós fizemos algumas reuniões, construímos uma campanha importante, junto com as centrais, com as categorias, e foi importante. Essa campanha ainda continua reverberando, ela ainda está em curso, até que a mensagem chegue, para que a gente garanta a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu já quero convidar para compor conosco aqui, essa mesa de hoje, os companheiros e as companheiras da bancada dos trabalhadores, companheiro Indalécio da CUT, já pode vir para cá, companheiro Luiz Edmundo, da NCST, também a companheira Bárbara, fazendo uma saudação especial hoje, dia da enfermeira, companheira Guerrida, uma referência na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, companheiro Mário, da CTB, também para compor conosco, companheiro André Gustavo, da Força Sindical, nosso companheiro Cláudio, da UGT. Gostaria de convidar também a doutora Maria Rita da Firjan, para compor conosco, ela já se encontra? Ah, sim, nós temos também algumas participações virtuais. Eu já vejo aqui a doutora Maria Rita. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Ela me perguntou se você estava doente. Vejo a doutora Maria Rita. Bom dia, doutora Maria Rita. Estou conversando com a minha sotação, não, só faz ver pra mim. Vejo aqui. Vejo aqui. Doutora Maria Rita, a senhora pode dar um bom dia para a gente ver como é que está o seu som? Se a gente consegue ter áudio. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia, deputada Mônica. Muito obrigada. E pedir para quem está aí no... Claudinei, por favor, fechar o som, por gentileza. Mas tem gente reclamando lá. Só fechar o som, por favor. Pedir já de antemão para que a técnica nos ajude. Se eu quiser, com isso. Fechar, obrigada. E aí a gente, na hora que chamar, a gente abre para não ter interrupção nas falas. Vejo que o senhor Natan Schipper, da Fê Comércio, também já está, de modo remoto. Muito obrigada pela sua presença. Vejo que o Alex, da Secretaria de Trabalho, também já está. Que bom. Está bom. Depois a gente... Anota para mim, para a gente não perder o raciocínio, ainda, Alex. Nós fizemos o convite a todas as representações governamentais. A gente vai seguindo depois. Vejo que a Secretaria de Trabalho está presente, na representação aqui do Alex. Ainda não vimos a Secretaria da Casa Civil. E se a liderança do governo na Casa, que ainda é representada pelo deputado Márcio Pacheco, enviou representação e a presidência da Casa, da figura do deputado André Ciliano, se mandou representação. Mas esses convites foram todos enviados. Então, daremos início oficialmente a essa audiência pública que trata do envio da mensagem com a lei do piso. Eu fazia um preâmbulo logo no... Vai graça aí, tio. Posso barrer aqui, senhor? Deixa que eu cuide o galo, viu? Você é a patroa chamou? Vai graça aí, tio. Posso barrer aqui, senhor? Deixa que eu cuide o galo. Vem a patroa chamou? Você tem mais ideia de onde a gente veio, para onde a gente estava indo, quando resolveu parar, para ir chutar. Mandaram mais ideias na ideia de vivente, mas não bolo antes de comer e de cagar. Cabeça e boléia bolada, cabide cabideiro, comé esvaziada de qualquer horroroso, cabeça vazada, molida de osso, ouvindo o próprio eco do pau de no poço. Vai graça aí, tio. Posso barrer aqui, senhor? Deixa que eu cuide o carro, viu? Minha patroa chamou? Se a nossa questão é o branco no preto, ou o preto no branco, ou o preto com o preto, ou o branco com o branco, chegou a hora de raciocinar. Se a poça do preto é o preto e o preto do guento, e a poça do branco é o terreiro do preto, tem coisa estranha no ar. Se a história é sabida, é o sabido do esperto, quem manda na parada, porque de quando se esqueceu de lembrar, então é hora da porta tombar, enrolar na ladeira, dourar os pilares de marco do pós, e arrombar. A porta da cadeia, a cerca sem arame da educação, castelos de areia, as portas invisíveis de prisão, o cão na lua cheia, a gente já se cheia da escravidão, já chega de torreia, agora o pai ao racho tudo vai pro chão, agora o pai ao racho tudo vai pro chão, agora o pai ao racho tudo vai pro chão, vai graxar aí, tio! Posso correr aqui, senhor? Desce que é burro do carro, viu? Minha patroa chamou? Vai graxar aí, tio! Dá o nome! Não precisa não. Vou sair daqui e vou entrar no meu. Obrigado. 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 e nós podemos ser muito a partir da educação da cultura e do respeito às nossas leis trabalhistas em nosso país trazendo essa experiência trazendo essa realidade de como a Mônica conseguiu chegar até aqui e vai muito longe pela determinação que todas as crianças também podem passar por isso e conseguir chegar no seu objetivo porque é imperdoável você ter uma criança que está sendo bullying dentro da escola e se inicia de um professor eu tenho filhos que estão sendo bullying a partir de uma agressão, a partir de uma cultura física e social e psicológica por uma professora com essa questão meu filho passou anos só de psicólogos que eu sou fator de teatro de teatro e vários tipos de psicólogos o bullying de novo bateu na minha porta eu não sei só da minha casa morreu de 12 anos a tragédia dessa coisa eu também sou mãe e aqui a gente reconhece que o preso não sobe sobe na questão da cor no trabalho mais forte que eu ligar então nós nos juntamos criamos o especial de gerantes que apoia o bem e o grande nos chamamos na lua junto com a Mônica para que a gente consiga levar esse trabalho adiante das nossas crianças que não passam na turista Obrigada Alguém pode dar um help para a gente aqui no Zoom por favor Dá um help para a gente aqui no Zoom Gente essa é a grande realidade bem bacana obrigada pela intervenção dessas duas maravilhosas lutadoras e é isso a gente está aqui discutindo a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras principalmente os trabalhadores e trabalhadoras da base que são os que mais precisam do envio dessa mensagem então eu quero fazer uma continuar a fala aqui obrigada aí pela presença de vocês muito importante a gente vai querer muito vocês sempre a gente tem um contexto muito muito duro no nosso país nesse tempo de um governo que privilegia o setor financeiro o capital financeiro a gente entende a importância das empresas para o nosso país a gente sabe da responsabilidade mas entende que é preciso garantir dignidade para todas as pessoas para que os trabalhadores e trabalhadoras principalmente os da ponta tenham dignidade e o que a gente tem hoje a partir de uma realidade dura de uma inflação de dois dígitos já comendo praticamente toda a remuneração do trabalhador mais basilar a gente tem hoje um valor real do salário mínimo em queda em mais de 200 reais ou seja hoje o trabalhador a trabalhadora aquela chefe de família hoje no estado do Rio de Janeiro segundo dados da Fiocruz Bárbara mais de 57% dos lares no estado do Rio de Janeiro são chefiados por mulheres e hoje o salário mínimo vale menos de 200 reais o impacto disso para um botijão de gás que custa 150 reais em muitos territórios de favela periferia 130 a 150 reais e às vezes o botijão não dura nem o mês todo a grande realidade das mulheres cozinhando com álcool se queimando um aumento de queimadura tirar aqui você vai falar e vai ouvir lá no reunião então o quanto a gente vem retrocedendo nesse ambiente em que a vida do trabalhador e da trabalhadora tem sido de extrema indignidade e sabendo disso entendendo essa realidade porque é a realidade da maioria das mulheres desse país e eu falo no feminino porque são elas que sentem mais ainda o impacto disso o aumento da gasolina o aumento dos combustíveis impacta diretamente no acesso ao alimento isso vai impactar diretamente na vida das famílias e a gente tem visto o quanto isso tem sido danoso para as famílias para as famílias brasileiras e aqui no estado do Rio de Janeiro onde a gente tem na cidade na sua capital um contexto muito singular de quase dois milhões de pessoas vivendo em favelas loteamentos territórios de pobreza muito próximos da gente essa pobreza essa extrema pobreza a fome a dificuldade de acesso a indignidade esse dilema de um salário que não chega até o fim do mês de um salário que tem o seu valor real diminuído em quase duzentos reais hoje o valor do salário mínimo real é de novecentos reais para alimento roupa calçado muitas dessas pessoas vivem de aluguel e a gente percebe olhando também as ruas da cidade aqui na capital o aumento das famílias ocupando o espaço da rua isso é sintomático de um ambiente onde a gente tem uma inflação alta um salário completamente defasado poder de compra praticamente diluído nesse processo o acesso aos bens de consumo e aos bens mais basilares ao que é mais basilar para as famílias de baixa renda principalmente cada vez diminuído esse acesso então o que a gente defende é que no estado do Rio de Janeiro a gente tenha um piso salarial que garanta minimamente a dignidade desse trabalhador e dessa trabalhadora e olhando a composição dessa mesa nós vemos aqui as centrais sindicais a gente vai ouvir as questões que as representações dos trabalhadores e trabalhadoras das diversas categorias que dependem que precisam porque não é é uma necessidade real que precisam que essa mensagem seja enviada e infelizmente a gente tem um silêncio muito grande por parte do governo nesse sentido então a gente vai ouvir nessa manhã a gente enquanto presidenta da comissão de trabalho seguridade social e legislação social em diálogo com a nossa equipe que está aqui nós temos a nossa coordenação da comissão de trabalho que vem se debruçando sobre esse tema e a gente tem como premissa um reajuste de no mínimo 1.500 reais que a gente garanta essa possibilidade de acesso tendo em vista todos esses elementos que a gente traz na nossa fala um botijão de gás que é o que usa o trabalhador e a trabalhadora no seu dia a dia custando entre 130 e 150 reais e não tem jeito é isso ou é isso ou é cozinhar com álcool na lenha se queimar e aí é um problema garantir o acesso a a gente nem fala em carne a gente está falando é o arroz é o feijão um quilo de açúcar custando 5 reais um quilo de feijão 8 reais um quilo de arroz 7, 8 reais dependendo 5 reais quando está na promoção e quando você vai no mercado que é mais em conta você vai procura os mercados mais populares então sem contar no óleo tempero é até difícil você vai no básico sal que era a coisa mais barata que existia no mundo o ovo sal e ovo então nem o sal nem o ovo ovo é caro antigamente você tinha lá o ovo mais caro sei lá orgânico não sei o que você via a diferença o ovo era 2, 3 reais hoje o ovo que era barato está quase no mesmo preço dos ovos mais caros quando você consegue comprar no carro do ovo ainda ajuda que você compra 30 ovos 10, 12 reais e já está aumentando também para 10 então assim a gente percebe isso no dia a dia todo mundo aqui vai ao mercado todo mundo aqui sabe do que eu estou falando essa galera talvez não saiba não vá ao mercado Bárbara não tenha contato com a realidade a gente sabe que a gente vai naquele mercado do aniversário que nem enche mais no aniversário naquele outro mercado que diz que o troco da gente vai vai ser alto e nem tem até lá a gente se assusta você vai com 100 reais assim real você traz 3, 4 coisinhas numa bolsa e a bolsa ainda é cobrada então essa é a realidade do trabalhador brasileiro a gente precisa dizer não para essa injustiça para esse Brasil de Paulo Guedes que coloca granada no bolso que coloca seu maior inimigo porque ele nomeia naquela reunião do dia 22 de abril de 2021 servidor público como o maior inimigo seu maior inimigo e tem que botar uma granada no bolso do servidor e o povo brasileiro idem então a gente não pode garantir um Brasil menos injusto menos desigual com uma lógica dessa do governo Bolsonaro sob a égide e a batuta de Paulo Guedes que privilegia o capital financeiro em detrimento da vida das pessoas a gente está infelizmente mais triste com mais fome com mais dificuldade num ambiente de carestia gigante com com muita muita pressa para garantir as mudanças necessárias para que a gente minimamente volte a comer o povo não quer nem sorrir o povo quer comer então seguimos aí em luta e vamos já abrindo as falas dessa manhã gostaria de saber se o Alex Alex Balsas presidente da CETERG Balsas eu falei Balsas Alex não vi se ele está no remoto não deixa eu botar o óculos aqui eu vi o Alex da CETRAB do CETERG ah tá CETRAB está aqui pois é é o Alex que está então qual Alex Alex nós queremos saber quem você é você pode se manifestar por favor abrir o seu áudio e dizer quem você é Alex Alex alô tudo bem oi oi tudo bem Alex eu sou o chefe oi eu sou o chefe de gabinete daqui da CETRAB ah obrigado Alex seu sobrenome por favor Alex absurdo Martins absurdo Martins Martins Alex Martins ok Alex obrigada nada você pode fechar o seu áudio por gentileza obrigada então nós vamos abrir essa mesa Indalece eu ia abrir com você mas eu vou te pedir licença para abrir com a Bárbara em homenagem hoje ao dia da enfermeira enfermeira e por ser mais uma mulher negra na mesa referência quem a gente reconhece muito então Bárbara você tem três minutos bom dia a todas e a todos sou Bárbara Costa estou presidente da Federação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e presidente da Central do Sindicato Brasileiro CSBRJ e só fazendo uma correção eu sou técnica e auxiliar de enfermagem tá e é homenagem hoje dia 12 é enfermagem e homenagem a todas principalmente essas trabalhadoras e trabalhadoras que estão desde muito antes da pandemia já vinham no sofrimento e com a pandemia isso estendeu muito mais ainda em uma categoria que a gente vê desvalorizada a gente vê aí um PL que foi aprovado então na expectativa de ser sancionado ou não já foi lá em 1995 quando foi aprovado e foi vetado e nós temos que estar nessa luta imensa porque esse trabalhador ele vem pro trabalho muitas das vezes não consegue retornar continua naquele plantão e volta pra casa talvez levando mais um vírus mas porque os IPIs fica assim a desejar não é só salário não a condição de trabalho também é assim terrível então hoje e vou falar aqui em homenagem também que poucos falam e é chamada Jerônima Mesquita 8 de março é o dia internacional mas nós temos o 30 de abril que é o dia nacional da mulher que foi em homenagem a essa enfermeira Jerônima Mesquita que morou aqui morreu aqui no Flamengo ela morou ali os anos todos ali e foi uma mulher à frente do seu tempo ela ajudou a fundar a Cruz Vermelha no Rio de Janeiro tem um trabalho maravilhoso quem puder pesquisar quem foi Jerônima Mesquita a enfermeira Jerônima Mesquita em homenagem o 30 de abril é o aniversário dela e aí sim foi criado o dia nacional da mulher e pouco se fala a gente vê muita coisa em cima do dia internacional e lógico evidente mas acho que nós temos que resgatar esse dia nacional da mulher brasileira porque nós precisamos também fazer essa homenagem a todas da enfermagem enquanto representante da bancada de trabalhador da CSB eu acho que nós estamos passando tudo que a deputada Mônica falou está coberta de razão e tem mais o botijão antigamente era 15 hoje é 13 e às vezes se você pesar ele não dá nem 13 por isso ele não dá os 30 dias e a gente vamos para o mercado e é isso que ela falou aqui eu vou ao mercado constantemente primeiro você fazer a compra há 30 dias agora não agora você faz de acordo aos pinguinhos aos pouquinhos porque não dá para fazer tudo então nós estamos nessa luta desde setembro foi enviada lá para para a Casa Civil não tivemos retorno são reuniões em cima de reuniões que não chega a lugar nenhum eu quero se meus colegas me corrijam isso aqui não chega a lugar nenhum a mensagem não chega já não está há três anos e vai para o quarto se bobear e o trabalhador sem aumento porque quando desde quando o patrão aprendeu a palavra está ruim ele nunca soube mais o que é que está bom sabe é sempre assim se deixar pela bancada do patronal ele vai sempre falar 0% não existe não existe um consenso a infração está aí é desse mês é a mais alta de todos vinte e tantos anos poxa vida então acho que tem que haver uma sensibilidade por parte do governo do estado mandar essa mensagem sim para a LERJ e deixa que na LERJ vai se resolver é isso sabe não adianta ficar fazendo faz de conta que nos recebe faz de conta que está nos atendendo e no final das contas não atende não atende fica aquela conversa de que mamãe dizia de cerca a Lourenço não sei nem o significado mas mamãe falava isso quando colocava a palavra para cá está conversa de cerca a Lourenço sabe é aquela aquela velha história é tirar sardinha com unha de gato é tirar sardinha com unha de gato então nós estamos aqui nessa audiência pública esperamos que daqui daqui saiamos e que essa mensagem venha de fato mesmo é isso que ela tem que fazer mais nada está lá não adianta o chefe da casa civil não receber recebe muito bem senhor Nicolás doutor Nicolás e sucessivamente nós tivemos uma última reunião que teve lá o representante da CETRAB que é no observatório que levou que ia trazer e até agora até bom eu pelo menos e eu sei que a bancada não recebeu nenhum retorno daquela reunião nenhuma então é onde que eu digo que a conversa é com a Lourenço então a minha fala em cima disso nós precisamos resolver sim todos os trabalhadores necessitam e querem resposta quando ele pergunta para o representante da classe acabou não tem não tem resposta para ele a resposta nós estamos aguardando a mensagem de vir para a LERJ é isso que eu tinha para dizer o meu muito obrigado a todas e a todos muito obrigada Bárbara a sua fala é maravilhosa não vou nem fazer adendo aqui porque ela é perfeita eu gostaria de convidar a doutora Maria Rita da Firjan para fazer o uso da palavra a senhora dispõe de três minutos Maria Rita Bárbara consegue me ouvir bem? sim como eu estou online eu não sei se vocês estão me ouvindo bem nós ouvimos muito bem inclusive estamos vendo muito bem a senhora está em tela cheia e com a sua fala perfeita pode falar está tudo ok aqui em relação ao som então perfeito eu vou ser bem breve até por conta dos três minutos no geral vou falar por todas as entidades patronais que nós defendemos a autonomia dos sindicatos ou seja a gente defende arduamente os nossos acordos e convenções coletivas porque dentro dessa realidade que o mercado de trabalho apresenta a gente vê uma importância de destacar as alterações dos valores vigentes no piso regional que eles tem um grande impacto nos nossos municípios de pequena capacidade econômica hoje o piso do rio hoje não a última lei do piso é a maior do Brasil nosso piso do rio tinha 25% acima do piso nacional da época era o maior piso de todas as leis dos pisos que nós temos no Brasil ele é maior por exemplo que São Paulo e isso afeta diretamente a nossa concorrência porque nossos estados vizinhos como Minas e Espírito Santo eles não tem a lei do piso estadual eles seguem o piso nacional e as suas convenções e acordos coletivos agora falando pela indústria nós temos a representação sindical em todo o estado do Rio de Janeiro portanto isso está afrontando a representatividade das entidades sindicais já que os acordos e convenções coletivas já vem prevendo esses pisos o acordo e a convenção coletiva ele é específico para cada região e para cada atividade principalmente aqui do Rio de Janeiro que estamos falando diversos municípios não suportam pagar o piso da lei do piso estadual não podemos nivelar com a capital exemplo de Itaperuna e de outros municípios que tem uma capacidade econômica menor então dessa forma as negociações vão de acordo com a realidade da região e da categoria de cada um durante esse período que não tivemos lei do piso estadual agora durante a pandemia praticamente durante esses três anos salvo engano nós tivemos um aumento enorme das negociações coletivas ou seja nós valorizamos a representatividade tanto dos sindicatos laborais quanto do sindicato patronal e digo isso pela indústria e pelo estudo que a própria Diese fez com relação de como estão as negociações coletivas até no Brasil mesmo então ela foi valorizada durante esse período as negociações coletivas e nós como entidade patronal defendemos essa autonomia dos sindicatos e a valorização e a importância da representatividade das entidades tanto laborais quanto patronais seria somente isso sendo o mais breve possível muito obrigada Maria Rita representando a Firjan eu gostaria de convidar imediatamente Luiz Edmundo da NCST para fazer o uso da palavra durante três minutos obrigada Maria Rita pela sua disciplina na fala o que eu queria falar para vocês é o seguinte objetivamente que é importante que vocês formem conhecimento Edmundo é importante falar no microfone porque a gente está com a transmissão na TV Alerj e tem é importante o importante que vocês saibam que essa bancada que está aqui ela pertence à representação dos trabalhadores numa instituição chamada CETERJ uma instituição que é legalizada oficializada dentro do CETRAB o CETERJ é o conselho estadual de emprego e renda é de vital importância para todos os trabalhadores do estado do Rio de Janeiro e cada um elemento desse aqui participam de incansáveis reuniões para chegar ao bem estar social econômico e por que não dizer político do trabalhador então o CETERJ ele tem uma função primordial na vida do trabalhador além de aprovar contas do CINE além de aprovar contas de outras responsabilidades civis que nós somos envolvidos se nós aqui aprovarmos alguma coisa que foge ao parâmetro que é estabelecido nós podemos ser condenados e presos então nós temos uma responsabilidade dentro do CETERJ muito grande muito grande a contagem de trabalhadores que cada central dessa representa é infinita e nós só não temos peso para o governo que está aí nós só não temos peso para o sistema político que está aí e eu não estou só aliviando o governo não eu não estou aliviando só o governo não então o papel do CETERJ é fazer reuniões e nessas reuniões preparar uma mensagem do piso para o governo entenderam essa é a finalidade do CETERJ e o CETERJ participa dessa reunião junto com os patrões os patrões escolhem ou fazem a sua mensagem nós fazemos a nossa isso é encaminhado a pasta civil a pasta civil encaminha o governador e ele manda para a LERJ e na LERJ isso é estabelecido qual vai ser o aumento do piso se vai ter emenda nas mensagens que foram mandadas porque a LERJ é a fiel representação da sociedade do estado isso não acontece isso não acontece a gente faz a mensagem mensagem bem feita ricas em detalhamentos mandamos para a pasta civil há três anos está parada nesse estado aqui mudaram seis secretários de trabalho que não tem a menor sensibilidade a questão trabalhista não tem botam como oportunismo eu trabalhei com secretários aqui incríveis as coisas mais analfabetas do mundo em termos dos problemas sociais econômicos e políticos não tem noção nenhuma e para finalizar para brindar vocês com uma informação nós tivemos uma reunião aqui com a deputada Mônica no sentido dela nos ajudar numa frente ampla para impulsionar que essa mensagem que é de 21,19% é a do trabalhador ir até o governador para ir para a LERJ para ela nos auxiliar nisso criar um grupo pressionar o governo a liberar isso para a LERJ não conseguimos até agora marcar uma reunião aqui com as presidentes de centrais inclusive o deputado contou a presença do André Siciliano que eu não entendi porque que o André Siciliano levou um outro deputado líder do governo era uma reunião nossa o André Siciliano não tinha nada que levar aquele deputado lá como é o nome do deputado Cláudio Márcio Pacheco líder do governo o que ele estava fazendo lá o que ele entende de trabalhador por nenhuma isso é problema nosso nós temos que resolver nós trabalhadores e um representante do PT que é o André Siciliano mas para pedir para a mensagem passar não é para ele estabelecer números eu não quero saber qual é o percentual que o deputado gente boa André Siciliano quer determinar hoje já determinaram eu não quero nós já temos o nosso número se ele vai ser passado num alerje isso é problema nosso isso é problema nosso nós vamos assumir isso nós queremos impulsionar que a mensagem chegue na alerje eles não deixam chegar e não deixam chegar não deixam chegar e eu estou sabendo que a mensagem que nós mandamos de 21,19% vai cair para 10% 10% uma vergonha uma vergonha então eu acho que aqui através da deputada eu quero concluir dizendo o seguinte deputada precisamos formar uma frente ampla para que eu não estou precisando que ninguém diga o que a gente tem que fazer em termos de piso regional não o CETERJ tem capacidade para isso o CETERJ tem capacidade para isso e ficam nos enrolando Patrick, Nicola e não sei quem e não sei quem e não resolvem nada porque eles não têm sensibilidade social econômica e política com o povo trabalhador muito obrigado muito bem Edmundo sempre muito preciso direto certeiro sem rodeios quero imediatamente convidar o senhor Natan Schipper da Fê Comércio para fazer uso da palavra por 3 minutos bom dia a todos bom dia deputada bom dia meus caros companheiros da bancada de longas batalhas eu sou decano do CETERJ estou desde 2001 se vão 20 e poucos anos e também meus companheiros da bancada do governo e demais deputados eu acho que realmente o momento é difícil muito difícil para os empregados e com certeza para nós empresários nós da Federação do Comércio somos o maior representante do pequeno empresário 85% do nosso grupo de sindicatos espalhados por todos os municípios são de pequenas empresas aquelas que dão 4, 5, 6 empregos nós sabemos muito bem o que vocês vem passando mas nós pequenos empresários também estamos passando muitas das nossas empresas fecharam não vão mais abrir não tem condição então é o seguinte é difícil sim viver esse momento sabemos que esses últimos 3 anos não houve piso nós entendemos sim os fatos se houve a expectativa do zero é que nós imaginamos que podíamos discutir e dialogar valores nós não somos esquecidos das situações de todos zero zero não existe mas também não tem 12 nem 15 nem 20 nós queremos sempre o diálogo todos meus companheiros sabem muito bem que nós da Fé Comércio estamos abertos para conversar eu tenho facilidade de conversar com os senhores temos uma relação uma relação muito respeitosa temos nessa bancada vários companheiros que estão nos nossos conselhos SESC do SENAC e nós também temos a certeza que nós não abandonamos ninguém as comunidades hoje da cidade integrada que é um projeto nosso que é de do Muzema Manguinhos Maré nós estamos presentes com nossas entidades SESC SENAC mantendo com certeza um auxílio muito importante distribuindo comida através do Mesa Brasil do Banco de Alimentos nós não esquecemos recentemente nos problemas que atravessaram Petrópolis Teresópolis Angra Itaperuna nós tivemos presente ajudando o povo o povo esse povo é o povo que trabalha nós fomos lá ajudar com alimentos com remédios com assistência social nós sabemos que aqui é o momento então nós não esquecemos nas nossas obrigações nós queremos sentar para conversar sim e sabemos muitos deputados sabem muito bem do trabalho que nós exercemos dentro da FEComércio do sistema S também então para nós é uma uma situação muito dolorosa porque nossos pequenos empresários estão acabando eles não voltam quem perde sua empresa pequena não tem recursos com certeza para voltar eu sou inclusive conselheiro da junta comercial e vejo lá a quantidade de empresas que fecharam e não não voltam mais e quantos tempos estão tentando voltar nós tivemos do ano do ano ano passado de 2021 70 mil empresas principalmente principalmente 80% delas são pequenas empresas são pessoas que estão voltando de uma maneira ou de outra porque precisam se trabalhar porque nós também empresários trabalhamos sentimos dentro de casa o nosso o nosso a situação dos valores do alimento da escola do gás do transporte tudo isso nós não somos esquecidos então deputada a fé comércio está aberta para conversar está ajudando está junto do povo nós através do sistema S estamos trabalhando nesse sentido não esquecemos de nada e de ninguém estamos sempre alertas por favor vamos viver juntos e chegar a um fim simpático para que todos saímos com certeza desse problema do Rio de Janeiro que é realmente uma situação muito triste muito obrigado a todos muito obrigado Natan eu acho que é isso pensar numa saída para o Rio de Janeiro a Bárbara e o Edmundo foram muito felizes quando disseram acho que a gente está cansado de reunião a gente quer uma resposta inclusive nós convidamos a presidência da casa ou a sua representação convidamos os membros das secretarias principalmente da casa civil e a necessidade de colocar pressão nesse processo é cada vez mais urgente a gente fez a campanha a gente mantém a campanha mas a pressão tem que aumentar eu vou passar agora imediatamente para o Cláudio da UGT e já chamando também aqui as centrais há uma mobilização eu acho que tem que ter mobilização diuturna aqui na Alerj sensibilização dos deputados e deputadas eu quero inclusive fazer uma referência a deputada enfermeira Rejane que é vice-presidenta dessa comissão ela hoje está numa agenda nesse mesmo horário mas o assessor dela o Márcio está aqui está ali atrás ontem inclusive Mônica Oi Rejane eu estou aqui opa então já já vou passar a palavra para você para te aproveitar aí no meio da tua agenda pode falar você tem três minutos primeiro eu queria me desculpar hoje é o dia nacional dos enfermeiros estamos iniciando a semana brasileira de enfermagem mas não poderia nunca deixar de me furtar estar aqui nessa luta de todos os trabalhadores queria cumprimentar a deputada Mônica Francisco que é a presidenta dessa comissão comissão do trabalho e dizer pessoal que que já são para mais de três anos né que a gente não tem reajuste salarial todos os trabalhadores do Rio então por mais que a gente entenda a situação dos empresários dos empresários da área do comércio é preciso que a gente que a gente sente e que a gente chegue a um consenso nós trabalhadores e aqui eu me coloco no campo enquanto trabalhador porque defendo uma categoria também de mais de 300 mil pessoas no Rio de Janeiro e que está dentro desse dessa lei né sem reajuste também e como já dizia o o presidente Lula se a classe pobre se a classe mais baixa na pirâmide se ela não conseguir comprar né se ela não conseguir fazer com que a economia gire a gente não consegue fazer com que o Estado cresça com que as pessoas tenham né o seu o seu a sua produção é consumida então o governo Lula foi um governo de trabalhador e que entendia essa engrenagem é necessário eu escutei aqui a fala do representante da Fê Comércio é necessário que as pessoas comprem e para as pessoas comprarem as pessoas tem que ter dinheiro então é necessário que a gente faça a economia do Rio de Janeiro girar não tem como entendeu agora que tiveram empresários que saíram milionários com essa pandemia a rede de farmácia foi uma rede que trabalhou e vendeu a rede dos supermercados trabalhou e vendeu então nós não não podemos aqui falar de uma forma coletiva porque tiveram áreas dentro do do comércio dentro da indústria que cresceram e cresceram muito com a pandemia agora a gente sabe que a grande massa de trabalhadores foram aquelas que ficaram arrasadas e ninguém é óbvio que a gente agradece a oportunidade a oportunidade agradece a oportunidade de falar com vocês que a população que estava morrendo de fome teve realmente uma ajuda de todos mas a gente sabe que a população ela ela quer trabalho ela quer trabalho então essa forma de gerar economia é a forma que a gente acredita é a forma que eu acredito então nós temos que abrir o diálogo a gente sabe que tem também empresários que ficarem em situações difíceis mas a gente tem que abrir o diálogo porque alguns enriqueceram então a gente precisa que minimamente a população que está pagando muito caro pelo pelo o botijão de gás a população que está pagando muito caro pela energia elétrica a população que está pagando muito caro pelas passagens a gente precisa que minimamente Rejane acho que você deu uma congelada acho que é a chuva que está está caindo parece que o tempo mudou oi voltou seja reajustado estamos segurando ao máximo dentro Oi Mônica pode continuar pode continuar a sua fala só para terminar mesmo a gente está segurando dentro da LERJ dentro da CPI da Supervia a passagem dos trens que queria passar de 5 reais para 7 reais então a classe trabalhadora não pode ser a única penalizada no nosso estado por isso a importância desse debate a importância da deputada Mônica frente dessa comissão abrindo o diálogo e a gente eu como vice-presidente dessa comissão a gente tem clareza de que esse é o caminho para que a gente volte a ter um rio feliz a que a gente consiga tirar a nossa classe trabalhadora da iminência pobreza que ela se encontra obrigada obrigada a deputada enfermeira Regiane também deputada guerrida aqui a gente tem feito uma parceria bem bacana a Regiane também é muito papo reto é isso não adianta se não tiver condição de vida se não tiver dinheiro não tem como comprar se não tiver dignidade para as categorias mais basilares porque é o povo que compra é o povo que compra comida é isso que faz gerar a economia o povo precisa ter dinheiro para ir ao mercado para comprar comida para comprar o gás é isso que faz circular é real é isso então minimamente garantir a cobertura desse período que fez com que o salário mínimo perdesse tanto tivesse um um decréscimo no seu poder de compra e diminuir a qualidade de vida dos trabalhadores e principalmente das trabalhadoras isso é urgente então mais uma vez eu chamo a atenção vamos redobrar a pressão né eu já passo imediatamente para o Cláudio da UGT bom dia deputada bom dia companheiras companheiros presentes inicialmente eu queria cabe a mim fazer um pequeno um pequeno confronto a fala empresarial eu queria chamar a atenção já que a Firjan destatou o estudo do Diese que segundo o estudo do Diese o salário mínimo hoje deveria ser superior a 5.500 reais tá e nós estamos com salário mínimo de 1.212 reais e com os pisos congelados desde 2019 isso é muito importante e quando nós falamos de recomposição dos salários nós falamos de inflação mas esses índices inflacionários eles são mentirosos para nós trabalhadores eles não representam a inflação que o pobre sofre que o trabalhador sofre ela não representa a variação da cesta básica por exemplo que é muito superior aos índices inflacionários e aí vem certas falácias contra o piso estadual uma delas é que o piso estadual tira o poder a soberania das negociações coletivas é mentira isso gente porque o piso estadual ele não é aplicado quando você tem piso fixado em convenção ou em acordo coletivo quando a Firjan diz que tem representação no estado 90% dos sindicatos representados pela Firjan e pela Ficomércio tem pisos definidos em convenções em acordos coletivos então se você tiver um aumento no piso hoje esse aumento não vai repercutir nos trabalhadores que tem esses pisos definidos em convenções e acordos coletivos então é um argumento mentiroso e se a culpa que o empresário fala muito de quebrar o Rio de Janeiro se o culpado pela quebra do Rio de Janeiro fosse o piso estadual nós já teríamos saído dessa situação há mais de três anos porque nós estamos sem piso estadual esse período todo então querer trazer para o trabalhador a culpa pelo estado da economia do Rio de Janeiro é uma falácia é uma covardia gigantesca que se faz com os trabalhadores com o movimento sindical mais adiante eu queria destacar também o seguinte a nossa proposta foi de 21,19% sobre os valores de 2019 esse índice de 21,19% não tem um percentual de ganho real ele corresponde tão somente a perda infracionária que nós tivemos nesse período que é inferior a variação da cesta básica é inferior a defasagem salarial então o que nós estamos fazendo nós estamos pedindo nada menos nada mais que é direito dos trabalhadores em especial dos trabalhadores que não tem piso definido em lei eu poderia falar um pouquinho das domésticas mas como nós temos aqui presente a presidenta do sindical das domésticas eu vou deixar para ela fazer essa fala do tanto a ausência do piso é prejudicial para essa categoria profissional e para encerrar por causa do tempo infelizmente eu tenho que encerrar rapidamente desde de 2000 que nós sempre tivemos pisos estaduais no Rio de Janeiro nós sempre tivemos um debate democrático na alérgia o CETERG cumpria seu papel de discussão o governador enviava mensagem e ia para a alérgia e só que esse envio da mensagem é competência exclusiva do poder executivo do governador do estado do Rio de Janeiro o CETERG cumpriu o papel dele discutiu debateu existem duas propostas a deputada Mônica Francisco está se esforçando o máximo para que o governador envie essa mensagem para a alérgia então o não envio da mensagem é um desrespeito ao trabalhador e trabalhadora do estado do Rio de Janeiro é um desrespeito ao movimento sindical do nosso estado é um desrespeito ao parlamento estadual porque tira do parlamento aquelas pessoas que nós elegemos de forma democrática tira do parlamento a possibilidade de debater a recomposição salarial de quem não tem uma defesa na área sindical então eu digo aqui isso para o governador o que o senhor está fazendo hoje é um desrespeito a todos nós ainda há tempo ainda há tempo do senhor se redimir basta enviar a mensagem mas enquanto essa mensagem não foi enviada o senhor está desrespeitando todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro gente obrigado muito bom muito bom obrigada Cláudio muito precisa muito direta e muito potente a sua fala nada menos do que isso é só fazer o certo envia para nós aqui o colegiado discute e vota veta ou não só isso envia para cá o pleno desse parlamento vai definir porque o debate já foi feito o debate está sendo feito de forma exaustiva durante esses três anos mencionados na fala do Edmundo não falta boa vontade de nenhuma das partes seja do parlamento seja das bancadas seja patronal inclusive vamos lá todo mundo está discutindo a gente só ainda não ouviu a voz do governo mas dizem que o silêncio também fala o silêncio fala muito e fala forte e fala alto eu quero saber se o Alex Martins está aí ainda para a gente continuar nessa dinâmica você vai fazer a fala pela secretaria de trabalho eu vou passar para a nossa área técnica que ela fez todo esse estudo para tentar explicar a vocês o que acontece qual foi a nossa visão em relação a isso tudo aí tá bom então qual é o nome da pessoa e ela tem três minutos para fazer essa fala a pessoa é o Miguel Miguel de que? é da observatória não o sobrenome Miguel Felipe Miguel? Felipe Felipe tá ele é da área técnica da secretaria de trabalho isso tá bom então você tem três minutos por favor bom dia pessoal quero cumprimentar todos os presentes a deputada o pessoal do Ceterja que eu costumo participar lá como acompanha de reuniões do Ceterja eu vou tentar resumir aqui um pouco de como está esse processo do piso qual foi o papel do observatório nós enviamos para a Casa Civil uma proposta de piso de reajuste recomendamos eles fazerem as análises que eles julguem necessárias lá de impacto para o governo e tal e o processo caminhou sendo que esse processo voltou para a gente a gente enviou mais dois cenários então você tem três propostas do piso aqui do observatório dando opção para a Casa Civil adotar alguma ou se quiser escolher outra também mas a gente viu essas três justificado e tal tudo em conformidade então daqui da CETRAB o processo já saiu ele está lá na Casa Civil e aí é a Casa Civil que tem que dar esse andamento aí essa parte mais burocrática e como tem que seguir depois já foge um pouquinho aqui minha área na CETRAB que é estatísticas números e tal mas aqui da parte da CETRAB os estudos foram feitos a mensagem já foi encaminhada basicamente é isso obrigada eu quero passar imediatamente para o Indalésio representante da CUT por favor Miguel ainda está aí fala no microfone Hélio deixa eu falar para a senhora quem está falando é o Hélio é o Sindicato dos Profissionais Técnicos aqui do Estado eu sou profissionais técnicos do Estado do Rio de Janeiro sou presidente sou vice-presidente da Federação Nacional dos Técnicos Industriais e sou vice-presidente nacional da CSB você falou aí sobre a questão de três propostas da Casa Civil que foi encaminhado três propostas técnicas para a Casa Civil sobre o piso salarial mas você não apresentou nessa nessa a fala nessa fala sua qual foram as três propostas que foram apresentadas o que a proposta 1, 2 e 3 eu acho que tem que como isso aqui é uma audiência pública audiência pública tem que ser relatado fica muito no bastidor eu acho que o governo tem que abrir a caixa preta dele aí que não vai para a Casa Civil ficar lá na Casa Civil e nós aqui não vamos ter mente dialogar junto com a deputada com as deputadas a presidente e a vice-presidente quais são os argumentos que nós vamos ter que apresentar então eu quero a proposta do governo que eu escutei a proposta do empresariado mas o governo ficou meio enxugando gelo eu acho que tem que botar as cartas na mesa aqui quais são as cartas que o governo quer botar na mesa porque eu estou vendo que ele não botou nada enxugou gelo e aqui tem várias lideranças várias personalidades aqui que precisa ser claro e objetivo e eu não estou vendo o objetivo da secretaria muito obrigado deputado obrigada Hélio Miguel você pode encaminhar fazer uma fala bem objetiva encaminhar isso com detalhamento aí pelo chat e a gente imprime aqui cadê a nossa assessoria da comissão para apresentar aos presidentes e as lideranças sindicais das centrais as categorias que estão presentes aqui você pode falar objetivamente pelo menos três pontos principais dessa dessa mensagem enviada a casa civil e paralelamente enviar aí pelo chat por favor para a gente imprimir e fazer chegar as categorias o que foi a proposta enviada pela secretaria então deputada as desse os três estudos eles estão anexados no processo do C e do Piso que o CETERG o presidente CETERG ele tem acesso a gente acredita que posso botar aqui no chat os valores eu não tenho de cabeça mas eu posso pesquisar aqui e colocar sem problema mas esse o CETERG ele tem acesso via o C lá sobre o Piso então além das propostas que o observatório fez tem a proposta da bancada patronal e a proposta dos sindicatos também Miguel coloca só os percentuais para a gente por favor você pode falar quais foram as propostas percentuais enviadas para a Casa Civil então tem uma cada uma delas tem a justificativa no trabalho uma foi de 10,16 vírgula 16 uma de 15,61 e uma de 18,28 cada uma delas tem as justificativas no trabalho que está lá no C cada uma das notas tem faltou a base do ano que vocês estão calculando esses percentuais em relação ao Piso de 18 tudo a gente está tendo que fazer em relação ao Piso de 18 que foi o último vale então vocês estão calculando com base em 2018 que foi o cálculo para o envio da mensagem de 2019 que foi a última enviada para casa você citou mais dúvidas do que viu Miguel dizer que você é um técnico mas então você é a pessoa mais habilitada para responder você vai responder de forma técnica é Miguel o nome dele eu vou fazer o seguinte Miguel eu vou qual a dúvida da Hélio o problema é o seguinte você botou aí três propostas que isso aí não representa a realidade 10.16 foi em 2022 tá a inflação de se você botar uma inflação em cima da outra você está somando desculpa eu falar você está falando com uma pessoa que entende da parte inflacionária é a mesma coisa me dar título de burrice desculpa se você é técnico da Secretaria de Trabalho desculpa que você está botando aí somatório analítico você tem que botar inflação em cima de inflação inflação em cima de inflação e o outro 10.16 você não devia nem colocar essa proposta isso é proposta empresarial o empresário quer fazer escravo do trabalhador isso é escravo do trabalhador companheiro isso é proposta ridícula é uma proposta que não tinha que estar nem nas mesas como eu escutei o presidente da Fê Comércio falar uma coisa que é ridícula eu vivo com o trabalhador eu vou na base e eu boto em frente junto com esse empresário o empresário ano passado não quis fazer acordo comigo em 2019 ah não vou aceitar isso o PIS eu vou trabalhar vamos objetivar que a gente precisar e eu falei não vou fechar você vai ter que aplicar a inflação e não foi feito o acordo ele viu que deu problema para ele e voltou de novo o que acontece que nós temos que bater firme o empresariado quer fazer da classe trabalhadora tanto o homem e a mulher de escravo desse país e eu não vejo nenhum sinal verde desse governo estadual nem do governo federal sobre a questão de piso salarial a companheira enfermeira trabalhamos ardamente para conquistar o piso mas o desgraçado do governo federal eu sei que ele vai vetar tudo e eu sei que o governador aliado com ele vai vetar também o piso aqui do Rio de Janeiro vai ter que ter uma articulação batucada na porta dele na casa dele o cara batucada para ele assinar esse negócio vai ficar na casa civil parado isso eu estou aqui junto com a deputada com as duas deputadas nessa luta volta cinco meses para a eleição você acha que esse governador vai mandar uma coisa eu vou precisar cortar sua fala querido porque eu preciso passar eu entendo eu escuto uma coisa dessa o empresariado e o governo que deveria estar defendendo a classe trabalhadora que no dia 2 de outubro vai ter o resto é isso é isso Hélio obrigada querido não eu entendo eu entendo a sua indignação o Miguel é um técnico a gente sabe disso ele se coloca no papel de responder pela secretaria ele sabe exatamente qual é o nível de tensão já no estado do Rio de Janeiro porque o trabalhador pressiona o sindicato o trabalhador pede resposta porque o trabalhador não está conseguindo ir trabalhar porque se não está pagando já para ir trabalhar porque não tem dinheiro então quem se coloca no lugar de responder pela secretaria de trabalho o Edmundo fez uma fala muito dura em relação a esse rodízio na secretaria dificultou para nós aqui também muito diálogo com a secretaria de trabalho a gente teve muita dificuldade porque a gente teve uma rotatividade enorme foi a tônica desse governo uma rotatividade enorme sem a efetivação de um plano de fato para o estado do Rio de Janeiro que vem amealhando um cenário difícil de pobreza de extrema pobreza e de violência então assim violenciais porque essa também é mais uma violência contra a classe trabalhadora quando um governo ele destina 12 bilhões do seu orçamento para a segurança pública para ter drone como a gente tem drone voando em favela e não envia a lei do piso para a casa para garantir ele quer só matar o trabalhador ele não quer que esse trabalhador tenha dignidade entende? porque se fazer uma operação com drone com armas de ponta tendo o nível de sofisticação tecnológica com dinheiro a rodo no estado do Rio de Janeiro advindo da entrega da CEDAI da venda da CEDAI e você não tem um mínimo de negociação para chegar num termo comum para garantir a dignidade do trabalhador isso é um absurdo então Miguel eu te agradeço por literalmente botar cara e falar com a gente porque não é simples são pessoas que estão a vida inteira nessa luta e que sabem bem do que estão falando e que não vão aceitar qualquer tipo de indignidade então eu já passo para o Indalécio da CUT outro guerreiro também Indalécio você tem três minutos para fazer a sua fala você me passa só para assinar esse papel obrigado primeiramente bom dia a todos a todos parabenizar também essa luta dos enfermeiros pessoal de saúde que durante a pandemia foi o pessoal que deu a sua vida para salvar muita gente então eles hoje estão de parabéns são pessoas que tem que ter a nossa dignidade de norte a sul do país que foram fizeram a sua parte perderam vida para cuidar da gente nós chegamos Indalécio se você me permite eu não estava aqui no celular não estava namorando não estava batendo um papo com o presidente da casa e achando que o Emanuel está aqui pedi para pegar obrigada obrigada Bárbara e aí eu estava batendo um papo com o presidente que está em um programa na Rádio Tupi agora ele está junto com o deputado Rodrigo Amorim que é o líder do governo o vice-líder se eu não me engano está fazendo tem feito diálogo pelo governo na casa eles já estão em diálogo com o governador sobre a lei do piso e anunciaram agora que a audiência está acontecendo para discutir exatamente qual é o o equilíbrio nesse diálogo entre patronato trabalhadores empresarial e governo esse diálogo entre essas três forças e a população de modo geral então só para dar esse feedback do que está rolando se tiver alguém ouvindo a Rádio Tupi lá enfim depois vai repassar para a gente com mais detalhes te devolvo os seus minutos obrigado não é essa discussão do piso primeiro a Rita ela está errada ela a questão do piso a diferença é de 20 ponto 13 desde que nós assumimos o piso eu sou igual na tanto muito tempo aqui pela CUT então não é isso segundo o mesmo preço do bujão de gás aqui no Rio de Janeiro vamos falar fora onde tem a milícia e a máfia que domina os gases que impõe que o governo do estado não faz nada é o mesmo no valor do Rio de Janeiro então o feijão daqui é o mesmo preço onde ela colocou ali então é uma coisa anormal eu quero saber qual mundo que ela vive porque o mundo dos empresários que ele está falando o Natan é uma pessoa que ele fala da fecomércio mas se as pessoas não tiveram dinheiro o comércio dele não vai adiante e tem uma categoria aqui que durante esse movimento da pandemia não parou de trabalhar foi a questão da saúde foram os gari a metalurgia não parou a construção se viu com toda dificuldade continuou a trabalhar deu um suporte então é um governo que entra nas suas contradições que é o Castro o Castro é o filhote do Bolsonaro é a mesma política política do massacre a Mônica eu quero antes falar eu queria parabenizar você a Mônica todo mundo aqui porque discutir o PIS é difícil porque eles depois que eles aprenderam o Edmundo está certo fala que está tudo ruim ele não acerta mais nada agora eles querem dar aumento para quem segurança pública eles querem dar aumento para esse tipo de pessoas porque reprimam o trabalhador esse é um problema nosso desse governo nós estamos vivendo um governo onde tem sensibilidade com os trabalhadores tudo contenível tem que entender o Rio de Janeiro é grande quando ele olha só a Rita falando que vocês aumentaram o piso estou falando a Rita porque ela representa a Fijã não tem nada contra é uma pessoa maravilhosa agora nós não estamos falando estamos falando de um estado que é o segundo estado em arrecadação de imposto do Brasil e o piso regional ele foi feito baseado para diferenciar onde podia estar o piso maior então o que nós não podemos aceitar que é um grupo que está do governo estadual que botou muita gente esse governo do estado do Rio de Janeiro tem muita gente alinhada aos empresários se você pegar a cúpula que tem no governo tem muita gente que está que é saindo do sistema empresariado e foi para dentro do governo e ele não tem a sensibilidade agora nós estamos falando de uma coisa que a gente fala eu estava conversando o meu amigo tem alguém aí com áudio aberto por favor vamos fechar aí o microfone gente quem está no remoto se a gente falar no mundo real pede a técnica para fechar o microfone por favor quando nós colocamos 21.19 esse não é o mundo real para a gente porque a a comida aumentou quanto se não me engano o copo feito pela gente só a alimentação aumentou 41% em 3 anos se a alimentação quanto aumentou a luz quanto aumentou o gás então é um mundo muitas vezes nós queremos discutir que falta sensibilidade de deputados estaduais também aqui do Rio de Janeiro sensibilidade falta sensibilidade desse governador Castro que diz que é da igreja eu acho que ele é da igreja de outro lugar não nessa igreja que fala em defender os mais pobres o mais humilde esse é um problema que nós temos que discutir a sociedade do Rio de Janeiro é meio complexa não é esse município que mora aqui que eu cresci isso é um município estado município do Rio é um município estado é o município mais forte que tem que emprega mais nós temos duas grandes cinderugias no Rio de Janeiro no município do Rio é a Gerdau e a CSA e as pessoas não tem noção do que acontece então se a gente quiser discutir as centrais tem feito papel maravilhoso nós colocamos agora para as audiências tudo quanto é lugar o problema é que o governador não quer mandar a mensagem porque está aliado com os empresários gente é isso não tem jeito ele manda ele não quer agora primeiro antes de encerrar eu quero parabenizar também a maravilhosa apresentação aqui que os trabalhadores são inscritos os trabalhadores sofrem outra coisa muito triste Mônica antes de encerrar ontem a polícia atirou no jacaré derrubou o memorial das pessoas que foram assassinadas pela polícia militar pela polícia civil é isso que eles fazem tirou derrubou não tem respeito pela vida estou falando do jacaré mas o governo do estado comprou um monte de caveirão por 600 mil reais 600 mil cada caveirão esse é um governo que não pensa ele acha que nós trabalhadores vamos ter medo de enfrentar novamente esse tipo de postura que está tendo no Rio de Janeiro não dá para ele falar que vai aumentar o salário de funcionários sem aumentar aquelas processos que pagam ele porque quem paga tudo aqui são o povo é o povo que consome é o povo que paga imposto e esse povo é na instituição privada o governo não tem que se meter nada disso esse dinheiro não sai dele quem vai pagar os empresários empresários eles aumentaram os produtos deles acima da média nacional então não é uma coisa qualquer é é um ponto de vista Mônica eu vou encerrar que só para entender aqui infelizmente nós não temos um governador no Rio de Janeiro seis secretários que saíram ele não trata com respeito a secretária de trabalho foram seis secretários que passaram sem entender a vida sem fazer a gestão de trabalho e renda nos nossos estados obrigado obrigada Indalécio eu quero fazer muito bom nosso mestre Indalécio eu tenho aprendido muito com essa turma do CETERG gente muito sabida que está na luta e quando eu estava trabalhando eles estavam lutando lá nas centrais para a gente quer dizer eu estou trabalhando né gente quando eu estava fora do parlamento em outro tipo de trabalho que não era esse entendeu né Hélio vocês entenderam vocês são sabidos então a gente aprende muito e a gente se reenergiza muito né com essa turma eles quase não deixam a gente falar mas é bom que a gente vai aprendendo mais aí eu já falei tem que trazer a mulherada com essa homarada toda aí também é isso só nisso que eu fico brava com eles né ainda bem que a Bárbara não 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 eu quero falar depois você fala do dia 13 deixa eu fazer uma saudação para a Clácia que é outra braba também senão ela vai brigar comigo Clácia Vieira está dizendo aqui no chat que o silêncio fala muito né que os trabalhadores da assistência social também não pararam o trabalho dobrou fazer esse diálogo contigo né o Indalésio é que os empregadores e o governo tentam por tudo invisibilizar mesmo é essa essa luta e essa situação dos trabalhadores e das trabalhadoras né e aí ela fala nesse silenciamento nesse silêncio na verdade né que o silêncio do governo é deliberado mas apesar de toda a perseguição injustiça e covardia os trabalhadores e trabalhadoras resistem e não fogem da luta também quero fazer uma saudação ao Elias Alfredo da CSP com lutas cair firme na luta também também a nossa deputada enfermeira Regiane que continua aí com a gente e repassar aqui um recado do nosso presidente André Siliano mandei pra ele uma foto da Bárbara acho que ele ficou com medo da Bárbara de ganhar bronca pro chão de orelha ele disse que ligou pro governador governador ainda resistente mas possivelmente o Nicola Micione já se colocou no lugar de convencê-lo hoje ainda e convencê-lo hoje ainda e que está avançando calma gente vamos lá e que possivelmente o acordo vai gerar em torno de 15% e para que a gente receba esse retorno do presidente que está numa entrevista na Rádio Tupi mas que separou ali um tempinho ligou para a Casa Civil para o secretário Nicola Micione ligou para o governador e está diretamente nessa tratativa então vamos aguardar vamos fazer pressão acho que a pressão não pode parar é bom que a gente tenha esse retorno mas a pressão não pode parar eu passo imediatamente para a nossa companheira Maria Isabel do sindicato dos trabalhadores domésticos aqui do município do Rio de Janeiro o microfone acho que está aí Maria Isabel Boa tarde a todas e todos presente nesta neste dia aqui nessa nessa mobilização vou dizer nessa mobilização é cumprimento a deputada Mônica presidente da Casa falando em salários salários dignos falando da minha categoria minha categoria de trabalhadoras domésticas e eu também sendo uma mulher negra e trabalhadora doméstica eu falo em nome da minha categoria e de todos os trabalhadores que desse salário dependem esse salário ele está totalmente desvinculado ao artigo 6 da nossa constituição dos direitos sociais dos trabalhadores os trabalhadores tem que ter pelo menos os direitos sociais garantidos pelo artigo 6 da nossa constituição os direitos sociais educação saúde alimentação digna trabalho moradia transporte lazer segurança previdência social garantida proteção à maternidade à infância assistência e ao amparo sociais é no rio de janeiro os trabalhadores sem aumento desde 2019 como se vive com um salário de 1.238 e 11 e esse salário bruto vem para o líquido como um café da manhã de uma família de três pessoas quanto que sai um café da manhã de uma família de três pessoas quanto eu gasto em uma alimentação e um almoço para cinco pessoas quanto senhores como que dá para viver com esse salário me diz como que um trabalhador vai sobreviver com 300 reais por semana como que um trabalhador que faz a mobilidade urbana que o trabalhador ele não trabalha no seu próprio bairro a trabalhadora doméstica a maioria mulheres no rio de janeiro somo em torno de 512 mil mulheres trabalhadoras domésticas dentre essas mulheres a maioria que sustentam a sua família como que essas mulheres estão sobrevivendo sobrevivendo a fome a miséria as famílias estão ficando cada vez mais miseráveis como senhores como empregadores de trabalhadoras domésticas se vocês querem pessoas para cuidar dos seus bens maiores que são a sua família os seus filhos os seus idosos que são os nossos bens maiores a nossa família como que uma trabalhadora doméstica vai sobreviver com este salário como que um café da manhã de uma família de três pessoas quanto que sai um café da manhã quanto que sai um almoço de uma pessoa quanto que os senhores gastam em um jantar que essa trabalhadora doméstica prepara quantos que vocês gastam em um jantar que essa trabalhadora doméstica prepara essa mesma trabalhadora prepara esse jantar e ela mesmo não desfruta de uma alimentação digna como então senhores é uma vergonha senhor governador Cláudio Castro como que um trabalhador vai sobreviver com esse salário queremos uma resposta uma boa tarde a todos muito obrigado Isabel só avisar aqui para a mesa todos que estão na mesa vão falar mas como tem muito homem eu passei para as mulheres entendeu então tem muito macho né muito vamos lá então vamos botar passei a mulherada na frente tá bom falei que eu fico brigando com o Indalésio com esse povo que é muito macho então a gente passou na frente de vocês tá vendo Indalésio ele me ama eu já sei então eu quero passar imediatamente para o André Gustavo da Força Sindical você dispõe de três minutos bom dia querido boa tarde já eu acho né bom eu queria pontuar três falas dos representantes da patronal e do governo que fazem parte também da bancada do CETERJ eu vou começar por último bom o Miguel não é do CETERJ mas a secretaria dele faz parte do CETERJ bom eu gostaria de saber do Miguel ou então ou mesmo do secretário do trabalho que é o Patrick dois pontos desde quando desde quando a secretaria de trabalho tem que fazer estudos específicos para mandar o governador esse trabalho é do CETERJ a secretaria de trabalho não tem que fazer nenhum tipo de trabalho para isso tem que indicar direto eu quero saber onde é que isso está na lei primeiro ponto como nós já tivemos seis secretários de trabalho só nesse governo do Castro e no outro governo que foi o governador foi impedido ele acabou com a secretaria de trabalho mostrando que todo esse governo os dois governadores não tem nenhum apreço com os trabalhadores sem compromisso nenhum total segundo ponto o CETERJ faz um trabalho específico da reposição salarial que deveria ter sido feita não tem nenhum aumento real segundo ponto muito importante uma das conselheiras também que representa a Firjan disse que a nossa base do CETERJ aqui é 25 maior que os outros estados isso é uma falácia primeiro ponto temos que levar em consideração o custo de vida no estado do Rio de Janeiro o nosso piso regional é segmentado em seis faixas se não me engano essas seis faixas definem exatamente pisos para que não haja extrapolações e mais importante de tudo não é por causa de 2019 e em diante que é o problema a bancada patronal vem apresentando se não me fala a minha memória e eu estou antes no CETERJ antes dessa data desde 2016 e 2017 a proposta da base patronal é 0% é 0 eles até colocam eufemismo para dizer que não é 0% mas é 0% e nós vimos trabalhando sempre tentando dar um tipo de aumento que era uma reposição sem ganho real então são falácias ditas segundo ponto se o trabalhador não tem uma reposição salarial ele não vai ele não vai comprar nada isso significa que a economia não vai rodar pode ser um argumento econômico antigo pode até ser mas é assim que funciona onde nós vivemos no estado que está cada vez mais perdendo as suas indústrias então tem que voltar as bases antigas outro ponto muito importante que nós temos que entender é o CETERJ entregou toda a base de estudo e é obrigatório por lei até setembro então desde setembro nós temos o ano de 2020 não é isso? então desde setembro de 2021 isso está na mão da Secretaria de Trabalho que ela só tem que fazer o seguinte o papel da Secretaria de Trabalho enviar isso através de um chamado do SEI que eles costumam falar que está sempre no SEI enviar para a Casa Civil da Casa Civil enviar para o Governador o Governador só tem que ler o que foi feito pelo CETERJ e enviar para o Parlamento o Parlamento vai aprovar ou não o que está lá isso e depois volta para o Governador para ele sancionar aonde ele também pode vetar se vocês se lembram no primeiro ano do Governo de 2018 do Governador que foi impedido ele mandou sim uma proposta tá que foi 0% congelamento por dois anos esse Governador está repetindo a mesma coisa e está fazendo até pior ele não está enviando a mensagem ou seja ele está não dando nenhuma atenção atenção e credibilidade ao CETERJ aliás tem muitos governadores que nem sabem o que é o CETERJ ou o CETERJ nos estados tá tivemos alguns governadores que não sabiam o que era pedindo para que a gente explicasse o que era isso ou seja eles nem conhecem o organograma de de quem eles estão de onde eles estão gerenciando que é o Estado outro ponto importante muito importante o governo o secretário de trabalho Patrick vem aparecendo na televisão falando que está fazendo favores não favores está ajudando o trabalho o trabalhador no Estado do Rio de Janeiro eu queria saber aonde porque não está criando trabalho não está mandando como tem que ser feito pela lei enviar a nossa proposta da CETERJ para a Casa Civil o governador enviar eu queria saber aonde que ele está ajudando o trabalhador somente isso porque se eles estão querendo realmente serem eleitos eles tem que falar a verdade não falácias é isso que eu queria falar muito obrigada muito obrigada Gustavo mandando aqui estou ainda trocando aqui com com o presidente vamos ver vamos lá ver as cenas dos próximos capítulos Bárbara vamos ver convidar o nosso companheiro Mário da CTB para fazer o uso de três minutos bom dia Bom dia deputada meu bom dia vai junto a saudação pela iniciativa desse evento que é de suma importância ao longo é mais uma ferramenta na longa briga batalhas que a gente vem travando com a bancada patronal e os demais governos para poder manter minimamente a decência do trabalhador fluminense saudar aqui a companheira Bárbara pela sua explanação e pela sua defesa e a sua briga de outurna assim como eu saldo também as colegas do campo da enfermagem na área de saúde que tiveram atuação brilhante e nada mais que chegar até esse dia que se comemora essa data importante com saúde é muito gratificante então eu penso que faço minha aí as palavras dos meus companheiros de bancada que brilhantemente já elucidaram todo o processo que vem se dando ao longo de vários anos nessa briga com sobre o piso regional que não é uma coisa faz a questão do Rio de Janeiro não é uma questão que vem de hoje há vários anos o Rio de Janeiro vem degradação empresas importantes indo embora e a receita despencando e tudo isso vem estourar em algum momento está estourando nesse momento mas na contrapartida como já foi colocado o governo está aí aos quatro cantos do estado soltando dinheiro para onde lhe interessa aonde interessar ele por conta da visualização de 2 de outubro então isso acredito até pelas últimas mensagens que a deputada passou para a gente nos informou ali que vindo do governo acredito até que vai caminhar em alguma coisa para poder ficar bonitinho aí junto com os eleitores na procura dele aí da renovação mas o problema continua vai continuar ele perpassa por esses governos e vai indo porque é uma situação o cabo de guerra vai permanecer como ouviu aí a gente acompanhou a fala da companheira da Ferjã que vai totalmente ao avesso daquilo que a gente acompanha no dia a dia a gente vê um governo federal sendo opressor a todo momento onde é o comando do Rio de Janeiro também que o mesmo que está lá o senhor Paulo Guedes é o mesmo que está comandando aqui o Rio de Janeiro não temos dúvida disso é a mesma política então e é a política do subemprego é o que eles criando é a política do subemprego louvar aqui a apresentação das colegas e retrata muito dialoga muito com isso a questão do eu presto serviço esse serviço que eu presto mas não tem valorização é só isso é o tempo inteiro sendo sim senhor sim senhora mas a gente não tem valorização coincidentemente eu estou aqui com a minha filha hoje e ela também tem formação e é trabalha numa empresa de prestação de serviço aonde por herança da reforma trabalhista tem um contrato de trabalho melhor dizendo um genérico do contrato intermitente nem um contrato intermitente é um genérico porque isso abriu a partir da reforma trabalhista abriu essas nuances para essas essas atrocidades essa atrocidade está acontecendo e cria essa indignidade que a deputada está mencionando porque a gente fica sem a gente tem o nosso trabalho lembro quando eu fui egresso do Senai a gente valorizava que ali eu sou aluno do Senai já empregado então aquilo era uma valorização a gente chegava lá no Senai junto aos outros colegas outros alunos lá a gente chegava com altivez e hoje em dia a gente não tem a gente tem a garotada que está saindo aí da da fase estudantil estou concorrendo da fase estudantil de formação com boas formações até tendo que se submeter a subempregos e isso é muito ruim isso é degeneração de um todo uma vida e a gente tem que buscar acredito que a gente vai estar buscando ao longo desse ano que é um ano importantíssimo ao longo desse ano uma solução definitiva para essas questões erradas que é que tem nesse estado e no Brasil muito obrigado muito obrigada companheiro Mário da CTB fazer menção aqui a Clácia está participando pelo chat ela está dizendo que a Maria Isabel nos representa quem não tem ou não teve uma empregada doméstica na família quem não e é muito triste saber que o governador ainda está resistente a fazer o que ele deveria ter feito já há muito tempo e dizendo agora barulhar vamos fazer barulho vamos fazer pressão vamos para a porta da Alergia vamos para a porta do Palácio Guanabara e aí ela diz aqui deputada você sendo integrante uma das coordenadoras do colegiado do fórum de diálogo de mulheres negras da Alergia o fórum permanente é importante que essa pauta seja compartilhada lá a gente já fez uma discussão sobre trabalho inclusive numa provocação da Clácia no colegiado e a gente vai fazer isso porque discutir cidades integradas discutir todo esse processo volto a dizer são 12 bilhões de reais destinados à segurança pública e a sensação de insegurança da população continua alta muita tecnologia dinheiro para a indústria das armas que é a tônica armas e munição e nenhuma resposta por exemplo a habitação de especial interesse social já que famílias inteiras estão na rua porque perderam seus empregos ou não tem tem muitas que estão trabalhando precariamente mas não tem como pagar aluguel estão na rua para habitação de especial interesse social 635 milhões então essa é a tônica desse governo que resiste enviar mensagem do piso mas é rápido célebre e ágil para destinar 12 bilhões para justamente conter controlar e exterminar a classe trabalhadora nos seus lugares de moradia porque é onde a classe trabalhadora mora é na favela é no loteamento são nos bairros populares é lá é lá que ela mora e na rua e na rua quero convidar a Denise e Ana do Sindicato de Movimentação de Mercadoria do Estado para fazer o uso da palavra por 3 minutos então eu passo imediatamente para a Rogéria Cardeal do Sindicato de Modelos 3 minutos gente olha a gente precisa fechar essa audiência às 13 então vou pedir para objetivar a fala por favor tá bom agora eu vou cronometrar mesmo não é porque é você não tá amor mas é porque se não né deputada eu fiquei de representar também a provocação eu fiquei de representar o Quintal Itinerante Quintal Itinerante Lana ali maravilhosa então é dobrada a fala né a iniciar pelo Quintal Itinerante que é um projeto fundado pela Lana que visa lutar contra o bullying que nasce no racismo sim é negado no nosso país que nasce do racismo para que outras crianças se tornem a gente tem alguém no lá isso obrigada deputada se tornem cidadãos conscientes dos seus direitos com consciência racial e que possam saber brigar pelos seus direitos lutar pelos seus direitos e terem condições dignas de trabalho a nível de futuro Lana também em especial os parabéns que quando seu filho sofreu violência na escola como ela relatou aqui como técnica de enfermagem ela não pôde se retirar e atender o próprio filho então isso é uma realidade que acontece como a deputada falou 57% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres e 51% dessas mulheres são mulheres negras que chefiam essas famílias em condições muitas vezes sub-humanas temos visto aí as reportagens as matérias da escravidão moderna mulheres negras em cárceres privados e décadas pessoas na internet implorando para fazer faxina em troca de 5 quilos de arroz e voltamos a tristeza do passado que é comer arroz com pedra pagar 30 reais para ter pedra no arroz há quanto tempo a gente não via mais o arroz quebradinho então em quintal itinerante se dispõe e pede ajuda e colaboração porque acontece como 99% dos projetos que acontecem no nosso país são de pessoas pretas pobres e faveladas sem nenhum apoio nem do governo nenhum apoio privado e são pessoas que tem vivência e são pessoas que trabalham por amor e são pessoas que não fazem um trabalho hoje pontual são pessoas que trabalham 24 horas em prol do melhor para a sociedade são pessoas que vivenciaram na pele a própria pedofilia exploração maus tratos e crimes contra a mulher e começando agora a minha fala como presidente do sindicato dos modelos profissionais do estado do Rio de Janeiro agradeço a deputada Mônica Francisco que é uma das poucas políticas que entenderam que o modelo ele é um profissional regulamentado por lei existe uma lei existe um decreto existe uma lei federal que confirma que o modelo ele é profissional em relação ao patronal eu vi aqui chega a ser um deboche é um deboche com a cara do trabalhador dizer que não tem como pagar quanto que essas empresas marcas grandes patrocinam eventos de shows de rock programas de entretenimento de televisão e eles continuam na ilegalidade primeiramente com exercício ilegal da profissão onde contratam pessoas de forma irregular para trabalhar nesses eventos nas emissoras nos comerciais e no merchandising para que? primeiramente para descumprir a lei e outra não preciso pagar o piso normativo nem o cachê se essa pessoa não está registrada legalmente o que esse exercício ilegal da profissão faz? abre grandes portais a tráfico de mulheres crianças homens para outros países com finalidade de exploração sexual como sofisma de moda abre grandes portais para o racismo recreativo porque quem sonha com moda é preto pobre e favelado é o gay é a trans é a pessoa com deficiência é a pessoa plus size que não encontra essa oportunidade aí o sofisma diz o que? vamos comigo aqui no centro de convenções sul-américa que você vai desfilar e essas pessoas não sabem o que é moda então se essa pessoa diz que o corpo é da arte ela vai ficar nua dentro de uma pera erótica sendo pintada depois vai para cima de um palco se alisar sim fazer poses eróticas com a promessa que tem o olheiro da Peixão Ica lá dentro para levá-la para o exterior para ser modelo a falta da lei ser cumprida e os direitos trabalhistas sim da profissão modelo que é uma profissão como qualquer outra porque o comércio continua vendendo as pessoas estão na televisão famosas ganhando milhões sem cumprir os requisitos da lei no exercício legal da profissão porque quem usa a imagem para divulgar produto ou marca mesmo que pontual é modelo e existe um sindicato onde deveriam passar a nota contratual está aí e a gente continua comendo arroz com pedra as pessoas que trabalham no Rock in Rio que trabalham em grandes eventos do Rio de Janeiro na Best Rio que é uma semana de moda deveriam ter um registro profissional e um cachê e o que a gente vê lá dentro pessoas pretas pobres e faveladas trabalhando em troca de visibilidade e eu tenho que ouvir como presidente que são negros é um grande evento ganharam visibilidade não a gente tem que ganhar cachê porque a visibilidade não paga a nossa conta são pessoas que trabalham são pessoas que estudam para estar em frente de uma câmera para fazer comercial e são pessoas que para estar entram a marginalidade que é o que? na marginalidade porque não estão registradas porque não são reconhecidas e não tem os direitos respeitados muito obrigada a todos obrigada Rogéria maravilhosa demais eu passo imediatamente para o Wagner Bezerra da Sinfito Sindicato de Fisioterapeutas Wagner você dispõe de 3 minutos obrigada Gabriel vamos levantar o cartazinho na frente dos nossos queridos queridos que eles não estão vendo não estão vendo boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputada Mônica Francisco boa tarde a mesa e os nobres representantes dos trabalhadores que estão à mesa acompanhando a deputada e todos aqueles que estão aqui na assistência conosco esse momento tem um significado muito importante nós estamos com uma defasagem muito grande já de 4 anos isso já foi dito e será sempre repetido por todas as lideranças nós temos uma defasagem tremenda ainda por cima agravada por um uma onda de corrupção medonha de governos que se sucederam até a presente data o que torna tudo mais difícil o que torna tudo mais letal mais mortífero além disso tivemos uma pandemia a pandemia ela radicalizou tudo que se possa imaginar em termos de enfermidade física e mental todos os trabalhadores além de ter infelizmente uma jornada quase suicida e homicida digo particularmente os profissionais de saúde eles ingressaram por um caminho suicida e homicida quase se mataram defendendo a população os usuários da saúde durante um período em que tudo tudo se transformou de uma maneira negativa tudo foi impactante sobre todos os sentidos no sentido físico e no sentido mental distimia fobias depressões síndrome de pânico tudo surgiu nesse momento além do contágio e do recontágio profissionais de saúde que tinham contágio saíam de licença melhoravam e retornavam e se sujeitavam de novo aos mesmos ambientes com questões inúmeras acerca de insalubridade devida e que não era dado com questões acerca de salários que não eram pagos se não divididos e benefícios também o que acontece nesse momento acho que o principal nós nos atermos além das questões técnicas sempre os os avisos as orientações as estatísticas vão sempre aparecer numa audiência em que o tema seja o piso o piso salarial a lei do piso cálculos contas estatísticas tudo muito importante nós sabemos que nós trabalhadores do estado todos os servidores públicos do estado merecem um aumento pelo menos na faixa de 25 a 26% aceitar entre 10 a 15% realmente é um insulto é sucateamento é trabalhar para nada é ser chamado de menos é ser pormenorizado minimizado não se pode aceitar isso acima de tudo nós estamos vivendo também como sempre uma crise moral o problema é que nós temos governantes parlamentares políticos que infelizmente dão espetáculos não de grandeza moral mas sempre de inferioridade de covardia de perversidade de maldade pura e isso é a nossa tônica no último século nós vivemos uma situação nesse país em que tudo tudo que foi gerado em termos de urbanização orçamento recursos humanos finanças foi nas mãos de pessoas que nunca tiveram escrúpulos por isso nós temos o resultado que nós temos hoje uma sociedade deslapidada uma sociedade fracionada pelo mal pela doença pela fome isso nós temos que reverter com inteligência e boa vontade o Sinfito RJ está aqui à disposição deputada Mônica Francisco e toda a nossa representação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para lutar junto consigo e com todos os demais trabalhadores por um piso justo aqui no estado do Rio de Janeiro minha saudação a todos saúde e paz muito obrigada Wagner eu passo imediatamente para o Leonardo Lécora que é do Sindicato dos Farmacêuticos também muito atuante sempre presente construindo com a gente bom dia seja muito bem vindo obrigada Wagner mais uma vez pela sua intervenção boa tarde senhora deputada Mônica Francisco a enfermeira Regiane que está online os companheiros representantes das centrais sindicais os sindicatos e a todos os presentes aqui na sala e aqueles que nos acompanham online a nossa base companheiro Mário Porto da CTB nossa representação eu sou Leonardo Légora vice-presidente do Sindicato de Farmacêuticos do estado do Rio de Janeiro temos grande preocupação pois nossos trabalhadores farmacêuticos presentes em cada esquina desse estado estão sendo precarizados sendo obrigados a serem gerentes caixas registradores entre outras funções que mais o afastam da atenção à saúde lembrando que nós temos a lei que transformou as farmácias mesmo privadas em ambientes de saúde a lei 3021 de 2014 e o que acontece afastam da população e a população fica sem o atendimento do farmacêutico porque ele não é o profissional que está ali para entregar a caixinha de remédio ele está ali para orientar para tratar e o empresariado ignora solenemente a profissão farmacêutica dentro da da farmácia estão desde 2019 sem reajuste as perdas com a inflação já somam mais de 26 vírgula alguma coisa por cento aí tá os sindicatos patronais eles se aproveitam da legislação que é muito mais favorável ao empregador para protelar oferecendo verdadeiros prejuízos à classe trabalhadora com percentuais que deixam perda de massa salarial de quase 18% ou seja eles estão oferecendo 8 6 4 temos até 2% eu tenho isso no e-mail tem sindicato que ofereceu isso isso quando eu ouvi a fala da representante da Firjan olha é totalmente vergonhoso ouvir aquilo ali porque como pode querer que uma família se mantenha com tudo aumentando com quase 26% de aumento nesses 3 anos e o salário o poder de compra daquele profissional e aí eu me solidarizo com a companheira aqui dos domésticos os outros profissionais de saúde a companheira dos modelos e tantas outras profissões que dependem do piso salarial porque eles não tem ninguém olhando por eles ali e às vezes a representação fica sem força sem força sim porque o trabalhador como vai a lei foi mudada a lei dos sindicatos foi mudada ele não tem recurso hoje para poder lutar então o trabalhador entre pagar o botijão de gás e pagar o seu sindicato ele paga o botijão de gás ele compra o arroz ele compra o feijão e como fica o estudo da criança na família isso é muito difícil isso é muito difícil também aproveito para a importância para fazer uma importante inclusão aqui dos profissionais de saúde do estado no artigo 5º da lei lá em 2020 e queria pedir que fosse excluído o parágrafo único porque o congelamento dos aumentos salariais para os profissionais do estado também é muito prejudicial e dessa forma eu solicito aos deputados que se debrucem sobre o tema de enorme relevância e dentro dessa lei temos inúmeras categorias e cada uma com a sua família dependendo dessa ação apelamos também ao governador para ouvir a população que precisa dessa lei para poder atender demandas básicas de sobrevivência é uma questão de sobrevivência muito obrigado o Simfaerj está na luta junto com todos vocês e unidos somos mais fortes um grande abraço abraço Leonardo obrigada pela sua intervenção eu passo imediatamente para o Hélio César por dois minutos dois minutos porque você fez várias intervenções dois minutos e meio a Lígia a Lígia voltou porque eu não tinha visto estava te procurando Lígia Lígia Sampaio presidente da federação dos contabilistas e depois você Hélio dois minutos e meio dois minutos e meio dois minutos e meio dois minutos e meio para a deputada Mônica nossa representante nessa luta eu estou presidente da federação dos contabilistas contabilistas profissionais da contabilidade são trabalhadores porque não é só o empresário contábil e muita gente confunde então os contabilistas são profissionais liberais como tem outros de categoria de profissionais liberais a sua mesmo é de profissional liberal a sua é mas muita gente não sabe porque a imprensa não divulga isso então esse piso estadual é muito importante para o técnico de contabilidade que ele ainda existe e para o próprio contador porque o contador vai para um escritório e acaba não recebendo o valor correto que ele tem que receber porque não tem um piso e as convenções vai firmar com quem? com os escritórios? com as empresas? tem empresa que só tem um contador tem empresas que tem muitos mas eles não querem fazer a convenção então deputada parabéns já tínhamos conversado lá na nossa comissão na OAB nós temos uma comissão de direito sindical o doutor faz parte também e nós estamos nessa expectativa de que o governador dê andamento nisso eu até comentei 10% vai pagar retroativo? é uma questão mas é loucura é loucura isso porque o pessoal pega aquela tabela de 2019 que aliás eu acho que foi considerada inconstitucional não foi? então a última que nós temos é de 2018 isso é um absurdo nós estamos em 2022 então que todos aqui falaram a questão como vai viver com esse salário mínimo e é esse salário mínimo que o empresário contábil quer pagar para o contador entendeu? essa é a verdade então nós somos nessa luta e confiante aí no seu desempenho os colegas aí da bancada né? e vem aí o revoga já revoga já a OAB está aí é nacional vai ter o lançamento parece que no sábado tem que revogar essa como vamos dizer lei trabalhista? que lei? ok? pois é obrigada muito obrigada de me dar essa oportunidade de falar sobre o profissional liberal como advogado também é um profissional liberal como médico é um profissional liberal engenheiro e assim vai mas muita gente não sabe obrigada Lígia pela sua intervenção eu quero pedir antes de passar para o Hélio saber se a Clácia Vieira quer fazer uma intervenção e a Lana e aí eu daria dois minutos para cada uma Lana está aqui está lá atrás Lana dois minutinhos para sua intervenção também como uma trabalhadora bem objetivo dois minutos e a Clácia Vieira não sei se a Clácia está aí ainda ela estava aqui pelo menos está lembrando e agradecendo que a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Alerj obrigada aí aos companheiros da TV Alerj companheira da técnica também ali companheirada da TV Alerj sempre firme saudar mais uma vez mais uma vez ali Claudinei Gonzaga vejo aqui Jairo Dutra da CUT a Neuza Oliveira da nossa equipe está aí no Zoom obrigada aí pela presença de todos deixa eu ver se eu perdi alguém a Luzinete Oliveira que é de Macaé também um abraço obrigada aí pela presença Sueli também assessora da deputada Rejane sempre acompanhando as audiências as reuniões um abraço Sueli para ti vamos lá Lana dois minutinhos Boa tarde boa tarde boa tarde a todos Gabriel boa tarde Mônica muito feliz de estar aqui hoje nesse dia dia 12 de maio que é o dia da enfermagem ou seja técnico quem já foi auxiliar como eu também já fui auxiliar quem é enfermeiro e é um momento de a gente estar realmente como o Mário Porto falou estar festejando estar comemorando o poder estar vivo e dando continuidade a intervenção que nós fizemos aqui eu queria destacar isso nós fizemos aqui porque o que acontece o que sempre aconteceu e agora tem acontecido muito é que nós que somos negros favelados Mônica sabe muito bem disso né e o trabalho da gente para a gente é muito mais complicado por mais que você estude por mais que você se esforce a nossa aparência chega primeiro então se eu for disputar com alguém que é branco mesmo que eu tenha toda a competência do mundo eu vou perder então eu não sou só técnica de enfermagem eu tenho várias profissões né pois é eu sou da área de assistência sou pedagoga e por aí vai e nesse é interim de querer né sustentar a minha família né mãe solo 12 filhos 12 filhos nascidos de mim e nascidos para mim criei 16 e com isso eu trabalhava de manhã de tarde de noite e só trabalhava tanto fora quanto em casa e como como eu muitas fazem isso e muitos não são reconhecidos então é vai graxa aí posso varrer aqui senhor deixa que eu cuido do carro minha patroa chamou essa foi a minha vida a vida de uma mulher negra que se tornou empregada doméstica aos cinco anos de idade mas ainda assim não desistiu do sonho de se formar e ainda assim formou seus filhos a minha filha última a estar se formando agora é a Jéssica Vitória ali né que está fazendo pedagogia e é a luta de toda da toda a população brasileira porque não existe raça ariana na nossa na nossa terra né então é muito feliz estou muito feliz de estar aqui obrigado muito feliz de estar com a Mônica à frente porque eu conheço a competência e a seriedade do trabalho dela obrigada Alana beijo companheira bom a Clácia Clácia está aí dois minutos Clácia boa tarde a todos a todas e a todos é parabenizar a Mônica Francisco é uma mulher preta frente de uma comissão tão importante se não é mais importante dessa casa trabalho é vida é trabalha a dignidade de trabalho cidadania eu queria muito rápido primeiro agradecer a oportunidade quero saudar os companheiros e as companheiras na pessoa da Isabel Maria Isabel uma mana de luta uma doméstica que tanta responsabilidade tem na vida de tantas pessoas então parabenizar a a Isabel Maria Isabel aí nessa mesa e dizer o seguinte esse é um momento muito importante de luta nós temos um governador que desconhece a lei de forma proposital já foi colocado aqui para onde vão os recursos para onde vão as prioridades mas dizer que trabalho é direito constitucional e trabalho digno significa remuneração digna aqui nessa mesa hoje aqui nessa audiência não se está discutindo nada que não esteja garantido na lei é lamentável que a sociedade tenha principalmente os trabalhadores e trabalhadoras como nunca sempre foi assim tenham que cobrar o que é o que é direito mas se tem que ser assim que assim seja quero também lamentar muito né a participação da Fijan e a participação da Fê Comércio é muito ruim né no momento em que a gente precisa somar forças mas eu queria chamar aqui atenção que nós já estávamos isolados e sozinhos desde a perversa reforma trabalhista nós estávamos sozinhos fomos nós prejudicados né a nós estamos pagando uma conta que nós não fizemos de qualquer forma quero aqui dizer que essa comissão é uma comissão importante gostaria muito de chamar atenção para as outras comissões dessa casa para os outros parlamentares e parlamentares desta casa para dizer que a gente precisa engrossar essa luta nós precisamos engrossar a luta para garantir o direito dos trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro quero agradecer mais uma vez e dizer que a gente segue junto e que a sociedade para além das organizações sindicais precisamos fortalecer essa luta do salário digno do trabalho digno do trabalho para todos e finalizo parabenizando os companheiros homens que estão nesta roda pela oportunidade e pelo entendimento de trazer as mulheres para essa discussão na mesa para além de secretariar para além de organizar os eventos nós somos mulheres e aqui falo como uma mulher negra que podemos e estamos na discussão para passo ombro a ombro com todos e todas obrigada Mônica obrigada Clácia eu fico por aqui aguardando os encaminhamentos que não há de ter uma audiência que não tenha encaminhamento obrigada o encaminhamento está dado a partir da conversa com o André a gente está aguardando a resposta porque esse é o único encaminhamento possível que a gente receba a mensagem da lei do piso imediatamente o mais rápido possível daqui a gente continua na pressão acho que esse também foi um dos encaminhamentos pressão na casa pressão no governo até a mensagem do piso ser enviada o André se eu pedir um minuto Hélio vou dar um minuto para ele porque disseram para dar 30 segundos mas como a gente é legal eu e você a gente vai dar um minuto para ele minuto contado no cronômetro um minuto quando eu começar a falar você para mas deixa eu colocar uma coisa que é mais importante primeiro é verdade que nós vivemos no estado do Rio de Janeiro e a questão da idosmética que eu sempre eu luto eu sei o que é isso a questão do piso não é uma coisa qualquer porque são elas que dão o primeiro encaminhamento da burguesia e levam o filho ensinam a andar leva para a escola ensinam tudo na vida e o cara não dá um pingo de valor um pingo não tem dignidade na vida de reconhecer isso esse é o primeiro momento e a maioria da doméstica mora em comunidades carentes vamos falar onde que eu moro favelas todas elas não moram na zona sul segundo no dia 13 é o dia dos petrovelhos nós temos que fazer resgatar a vida dos negros nesse Brasil dia 13 agora então Mônica como você é parte de uma comissão muito importante além de ser mulher Mônica eu vou te falar eu tive quatro mulheres na minha vida são quatro irmãs eu fui criado então eu tenho maior respeito pelas mulheres eu tive três irmãs e uma mãe então a dignidade das pessoas começa a reconhecer isso e esse governador do Rio de Janeiro não tem respeito ele é fruto do Bolsonaro é a mesma coisa são duas cobras estão aqui no nosso estado infelizmente desculpa Mônica tem toda a razão hein Dalessio toda a razão Hélio dois minutos alô oi conseguiu aí não precisa bater não quando você bate no microfone o moço da técnica sente dor até no coração Alô primeiro eu queria agradecer a você Mônica nessa luta que é uma luta árdua essa luta começou no momento que fizeram decepar os trabalhadores em 2016 quando deram o impeachment de Dilma que um bando de homens machistas não queria receber a ordem de uma mulher infelizmente essa luta está desde lá em 2016 nós temos hoje por causa daqueles aquele grupo que eu chamo cabeça que é o S tem que botar bem claro aqui que foi o cabeça desse negócio todo que não soube perder por uma mulher que tem homem que não sabe perder não gosta de ser comandado por mulher ele não sabe que ela tem mais competência tem mais liderança e tudo entendeu ele fica meio achando então é por causa disso que tem hoje as mulheres estão muito sendo agredidas pela irracionalidade dos homens primeiro passo hoje nós temos uma sociedade hoje que nós estamos com 30 milhões de pessoas passando fome não come nesse país e hoje eu vejo uma coisa que com meus 68 anos nunca vi desde a época lá atrás quando eu era criança eu entendia respeitava a Bíblia a Bíblia para mim foi o primeiro o caminhamento da nossa vida da nossa doutrina e hoje eu vejo pastores pessoas que levam a palavra de Deus perante os seus fiéis quando eles tem o poder da caneta ele faz a maldade então hoje nós estamos num país infelizmente do bem e do mal o mal pregando o patriotismo que é a bandeira brasileira dizendo que é a bandeira deles dizendo que eles são a palavra de Deus e detonando o bem o bem hoje não presta não presta invoca isso para a sociedade então eu estou aqui numa situação de dizer para a senhora e para todos nós que nós temos uma obrigação muito muito ferreia de combater isso porque no dia dois é o dia D da mudança geral inclusive no estado do Rio de Janeiro nós estamos tendo pelo menos um governador decente que nós não temos há muito tempo muito obrigado obrigado Hélio obrigado cinco segundos para o Cláudio em consideração a Bárbara nossa representação referência rapidamente é uma fala só de reconhecimento a deputada pública Francisco porque quando eu cheguei a CETERGIA nós tivemos um presidente de condição que eu trabalho antes que nunca compareceu numa reunião que é um deputado de direita depois nós tivemos o Paulo Ramos teve uma atuação destacada em defesa dos trabalhadores junto ao CETERG quando ele foi a deputado federal chegou a deputada Mônica Francisco e nós ficávamos como será com a deputada Mônica Francisco então eu quero destacar que ela sempre foi muito participativa sempre atuou em defesa das nossas reivindicações sempre nos atendeu muito bem e queria também aqui fazer um reconhecimento ao trabalho do Rafael que é do gabinete da deputada e que faz essa ligação com a gente então eu quero agradecer em nome da nossa bancada deputada não só a sua atuação enquanto presidente da comissão do trabalho mas também de todo o seu gabinete que sempre esteve à nossa disposição e sempre atendeu as nossas reivindicações obrigado deputada obrigada Cláudio um abraço para o Nunes nossa referência aí nessa tratativa com o CETERG também toda a nossa equipe da comissão do trabalho que é muito muito comprometida bom eu quero agradecer imensamente a todas as centrais a todas as representações das categorias de trabalhadores trabalhadoras que nos ajudaram a construir essa audiência essa audiência ela não foi construída pela comissão do trabalho ela foi construída pela comissão do trabalho em conjunto com o CETERG com as representações e com os trabalhadores e trabalhadoras então dizer que o sucesso do nosso trabalho se dá também ao entendimento de que sozinhos a gente não consegue e pedir também que a gente avance nessa construção coletiva nessa pressão coletiva para que a mensagem do piso chegue logo agradecer a nossa vice-presidenta enfermeira Rejane a gente está encerrando a nossa audiência mas não encerrando a luta ela continua hoje a gente assim que iniciar o plenário Rejane vamos lá falar com o André ver quais são as devolutivas que ele tem para nós nessa conversa hoje com o governador Cláudio Castro e o secretário da Casa Civil Nicola Missione e a liderança do governo no que se refere ao envio da mensagem da lei do piso no mais parabéns aí a todos todas e todes na pessoa da Bárbara e da Maria Isabel eu agradeço a todas as centrais a todas as organizações a todos os trabalhadores aos trabalhadores também da TV Alerj que ajudaram a gente na técnica que ajudaram a gente a tocar essa audiência hoje obrigada com ênfase aí na nossa equipe as nossas secretárias da comissão sempre muito prestimosas um beijo para todo mundo obrigada pela intervenção foi incrível abraço grande para todos eu declaro encerrada dia 13 dia 13 que vem a ser sábado amanhã pois é amanhã é sexta né já estou na sexta já estou hoje é isso gente nossa 132 anos de uma abolição inconclusa que inclusive gerou né todo esse processo de precarização da vida dos trabalhadores e trabalhadoras por isso revogaço já vamos que vamos seguimos em luta até a vitória obrigado Obrigada.